Música Nos últimos fins de semana de janeiro vai acontecer o espetáculo Híbrida com uma mistura de teatro e música aqui em Vitória da Conquista e as apresentações são gratuitas. Juracir Santana tem as informações. Nos dias 18 e 25 de janeiro, no caso nos dois últimos sábados do mês, sempre às 8 horas da noite, vai acontecer lá no Teatro Carlos Jeová o espetáculo Híbrida, que vai envolver performances de música, dança. Quem vai nos passar maiores informações agora sobre o espetáculo é o Wagner Silveira, que é diretor. Com tantos elementos, na verdade, nesse espetáculo, o que ele vai trazer para o público? Olá a todos. Bom, o que vai trazer? A temática do corpo híbrido, da identidade híbrida, o que é híbrido, o que é esse ser híbrido. Então vamos estar mostrando essa identidade, que é algo que está tendo muito a transformação hoje em dia, o corpo híbrido, o ser híbrido, essa identidade na qual todos nós tentamos buscar e nos compreender através do nosso corpo, através da linguagem corporal. E os atores são aqui de Conquista mesmo? Sim, sim, são, sim. Vou apresentar o pessoal aqui, esse aqui é Yuri Meira, Betânia Reis, Camila Germano e Bianca Sampaio. E nossos convidados também, que teremos pessoal de fora, também pessoal de Itambé, Grupo Harmonis. Teremos também Kaique, Melo, Dutro Balfúzion. Então vamos ter esses convidados. Também, Léo Leão, também canta conosco, também apresentando. Então vai ser uma mistura. O híbrido, na verdade, é toda essa mistura. É uma identidade na qual você olha aquilo ali, mas você não consegue ter uma definição daquilo. Então você vê um ser com uma identidade diferente, um ser diferente, às vezes você se espanta, se choca com aquilo, porque você não compreende essa linguagem. Pronto. Então para o pessoal de casa, faça um convite para o pessoal assistir esses dois dias de apresentações. Bom, gostaríamos de convidar a todos para vir assistir o espetáculo, que está muito bom, muito bacana. Vocês vão poder se divertir, ouvir uma boa música, boas apresentações. E vai ser dia 18 e 25 de janeiro, às 20 horas, no Teatro Carlos de Alvá. E é gratuito. Então todo mundo pode vir, chegar, assistir o espetáculo. E tenho certeza que vocês vão gostar. Obrigado pelas informações. É para você que não tem nada programado para esses dois sábados, está aí uma boa pedida. E é de graça. Jorá C. Santana, para o ESB Notícias. Além de uma profissão promissora, a fotografia é a paixão de muita gente. Em vitória da conquista, o mercado está crescendo e os fotógrafos se preparam cada vez mais para agradar. O casal de fotógrafos, Paulo e Rafael Doria, descobriu a fotografia de maneira despretensiosa. E com o tempo, veio a vocação. E em seguida, a fotografia se tornou a profissão de suas vidas. Então, a minha paixão pela fotografia surgiu a partir do momento em que minha esposa Paulinha começou a fotografar através de uma câmera compacta, que ela ganhou de mim. E a partir daí ela demonstrou o maior interesse pela fotografia, comprou uma câmera semiprofissional e esse interesse foi aumentando até que ela comprou uma câmera profissional. E essa fotografia começou a evoluir para se tornar um pouco mais profissional, para se profissionalizar. Então, a partir daí surgiu a nossa paixão pela fotografia. Foi algo intuitivo, mas que hoje em dia se torna algo que já está impregnado em nossa pele, nosso sangue, todos os dias. Tem que ter paixão pelo que você faz. Não só na fotografia, mas até em outras profissões. Se a pessoa não souber nada, mas se ela tiver paixão, se ela tiver vontade de aprender, se ela correr atrás, eu acredito que ela consiga. A gente nunca imaginava que a gente seria fotógrafo um dia, mas a gente deu o primeiro passo e foi gostando e foi aprimorando. E aí hoje é o que a gente faz com maior alegria, com maior prazer. A fotografia é a arte de eternizar momentos marcantes. E Rafael descobriu o prazer de fazer parte de momentos importantes na vida de seus clientes. O mais gratificante da profissão de fotógrafo é quando o cliente olha aquela imagem e sorri, chora, demonstra alguma emoção. E isso pra nós é um retorno muito importante, né? Porque com a fotografia a gente busca passar justamente isso, uma emoção, um momento, um sentimento. E quando ele olha a fotografia e tem esse sentimento, então isso é muito bom pra gente. Quem também descobriu a paixão pela fotografia de maneira casual foi a fotógrafa Bárbara Jardim. Eu comecei com o autorretrato. Na verdade foi tudo como uma brincadeira, eu me fotografava. E minha história com a fotografia se confunde muito com as redes sociais, né? A partir do momento que eu fotografava, eu postava nas redes sociais. E sempre procurei, na verdade não foi nenhuma procura, mas uma questão de trabalhar muito com a feminilidade. E a partir daí surgiu o interesse de meninas, né? Que gostavam do estilo das fotos e começaram a me procurar pra poder fazer essas fotografias. Na princípio nada profissional, muito despretensioso, só uma questão mesmo de fazer por prazer. E como em qualquer profissão, os fotógrafos precisam estar em constante processo de evolução. E é isso que a Bárbara Jardim pretende fazer. Eu tô pesquisando muito sobre artes plásticas, né? Eu acho que tem esse cruzamento da fotografia com as artes plásticas. E é uma coisa que eu sempre quis mexer. Que é mexer com pinturas, de estudar, de entender. Porque na verdade a fotografia veio pra poder livrar a pintura, né? Desse compromisso de retratar a verdade. Então assim, antes mesmo da fotografia existia a pintura. Então assim, eu acho que eu tenho muito o que aprender nesse universo, né? Da pintura, das artes plásticas, exatamente. É o que eu tenho focado ultimamente. Não tanto na fotografia e referências como os outros fotógrafos. É lógico que eu tenho muito, acho que eu não paro de pesquisar mesmo. Mas o universo das artes plásticas tem me interessado nos últimos tempos. E para quem se interessa pelo mundo fascinante da fotografia, Paulo Odori deixa algumas dicas. A dica que eu dou é que equipamento é muito importante, né? Mas conhecimento é fundamental. Então vale a pena a gente estar investindo sempre em congressos, em workshops. Muito mais do que em equipamento. Porque o equipamento não vai mudar o nosso olhar, né? A forma da gente ver as coisas, da gente criar. E esses cursos, esses congressos, eles fazem com que a gente viva isso. Então faz com que a gente cresça e com que a gente ganhe mais conhecimento. A Paula e o Rafael Doria, personagens nessa reportagem, receberam um prêmio internacional de fotografia em reconhecimento ao trabalho. E a gente fica por aqui. Vocês assistem agora ao Prosa Cultural. Tenha uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri